Fala galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que hora que você tá vendo o vídeo, mas é isso aí, aqui deve ser umas 4 horas da tarde, chegou uma novidade aqui que eu quero mostrar pra vocês em primeira mão, galerinha do YouTube que tá vendo aí, meu nome é Fabiano, vou mostrar meu rosto pra vocês, peraí, tá aí ó, meu nome é Fabiano, tirei a máscara só pra fazer o vídeo, porque não tem ninguém perto de mim, tá bom? Então vamos lá, vamos pro vídeo, tenho aqui pra vocês hoje um Classic LS, ano 2000 e... deixa eu ver aqui, 2013 galera, ano 2013 ó, dá uma olhadinha aqui, Classic preto, a chave dele aqui ó, vou mostrar pra vocês, ó, Classic preto, precisa de luz né, tava com a luz ligada do celular, ó que bonito o carro, esse daqui ó, carro já vou Vou adiantar pra vocês, carro eco, eu já tive tá, carro econômico, carro com um custo de manutenção baixíssimo, então ideal aí pra você que tá procurando um carro pra rodar aí no dia a dia, ano 2013 ó, belezinha tá? Vamos lá, vidros elétricos nas dianteiras, aqui é o comando do farol, tá com 128 mil quilômetros rodados, vem aqui com um sonzinho, inclusive ele tá ligado aqui, deixa eu desligar ele, pra não gastar bateria, fica aqui no pátio né? É isso aí galera, ó, tem aqui um espelhinho, espelhinho retrovisor, retrovisor não, perdão, espelhinho aqui no quebra-sol, aí tem aqui o retrovisor né, aqui também tem o espelhinho, beleza? É... acho que ele tem, vamos ver aqui, peraí, quantos quilômetros? Ah, já falei né, 128 mil quilômetros rodados, uma partidinha dele aqui, aí ó, direçãozinha hidráulica, ah, isso é bom hein galera? Direção hidráulica é tudo de bom, beleza? Tem o som dele aqui então, vamos abrir aqui ó, porta-luvas iluminado, tem aqui o manualzinho também, quatro portas né, como vocês podem imaginar, Corsa, Corsa não, esse é o sucessor do Corsa né, tá vendo? O espaço interno dele também é bacana, ó, tanto que sobra aqui, tá vendo? Show de bola Vamos ver aqui ó, aí ó, vidro elétrico, ó o Wesley lá, salve! É, vidro elétrico ó, funcionando perfeitamente, os de trás não são elétricos né gente, os de trás são manual, mas é, também dá pra pôr se você quiser. É, então tá aqui, beleza? Direção hidráulica, eu vou mostrar o porta-mala pra vocês agora. Aí ó, porta-mala dele é um ponto muito positivo também, é bem espaçoso ó, vocês podem observar aí, porta-malão espaçoso, aí vem com os alto-falantinhos também, originalzinho ó, fraquinho, mas é, é originalzinho, dá pra ouvir ó, uma musiquinha, se você quiser pôr som, o bom desse carro é isso. Porque ele tem um porta-malas grande, então você pode curtir o som tranquilamente. Galera, os pneus estão zerados praticamente ó, os pneus são novinhos ó, dá pra rodar muito ainda, o dianteiro também ó, beleza? Então é isso aí, tá disponível, então, Classic ano 2013, Classic 2013 motor 1.0 Flex, esse motor que é super confiável da Chevrolet, vendeu muito esse carro ó, VHC, beleza? Aqui galera, o motor dele ó, vou mostrar pra vocês, como é que tá aqui, tudo certinho, esse aqui ó, da injeção, da direção hidráulica, beleza? Então tá aí o motor do carro, motor 1.0, novinho ó, o carro é bem conservado viu gente? Olha, o carro é bem conservado, eu gosto desse carro, eu já tive né? Então, super suspeito em falar, mas, o carro é muito bom, eu gosto. E aí, vocês gostaram desse carro? É o seguinte, opa, deixa eu limpar essa lente aqui, parece que tá suja. Prontinho, ó, é o seguinte, gostou daquele carro? Gostou de qualquer outro carro aqui ó, vou dar um, ó, aqui na Vandré Veículos nós temos muitas opções de veículos pra vocês, tá bom? Ó, dá uma olhada aqui, deixa eu ir pra lá, porque senão as músicas vão estragar aqui o meu vídeo, e eu não posso ter direitos autorais aqui no YouTube, senão eles deletam o meu vídeo. Mas vai dando uma olhada aí, ó, o que vocês gostam de qualquer carro, qualquer veículo aqui ó, estão disponíveis, só chamar e perguntar, tá bom? Na descrição, galerinha, na descrição, na descrição, vai ter o contato do vendedor, vai ter o contato do vendedor, então, entre em contato com o vendedor agora mesmo, não hesite em perguntar pra ele, pergunta, vai ter Instagram da loja também, vai ter Facebook da loja, vai ter WhatsApp, Você pode entrar em contato aí com o vendedor, trocar aquela ideia, negociar, se não tiver esse carro, certamente ele vai te indicar algum outro, porque aqui entra novidade todo dia, e todo dia tem vídeo novo, já se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal, acompanha nossos vídeos, que tem vídeo novo todo dia. Eu sou o Fabiano, trabalho aqui na Vandré Veículos, e ó, todas essas opções aqui estão disponíveis pra vocês, nossos inscritos, nossos clientes, nossos amigos, nossos seguidores, Nós temos muitos seguidores nas redes sociais, então, se você quiser comprar esse carro, ó, esse carro pode ser seu. Nós da Vandré Veículos, trabalhamos com financiamento, trabalhando com todas as financeiras praticamente. Ó, vou falar algumas pra vocês. Santander, Bradesco, BV, Safra, Itaú, Panamericano, Daicoval, Omni, meu, tem todas, praticamente todas as opções. Temos convênio também com o Cicobi, se você quiser, a gente pode, pode indicar. Meu, então assim, o que a gente puder fazer pra você comprar o seu veículo, a gente faz até, galera, a gente facilita até no cartão de crédito, tá? Mas, ó, eu não sei explicar muito sobre vendas, porque eu faço só os vídeos, tá? Eu trabalho no financeiro, eu faço os vídeos e coloco aqui no canal do YouTube, tá bom? Então, é o seguinte, galera, entre em contato com vendas, 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 beleza? Falou com o vendedor, você vai negociar a entrada com ele. Vamos supor, ah, Fabiano, eu quero comprar esse Classic. Quanto que é? Você vai lá com o vendedor, pergunta pra ele que vai estar o catálogo lá no Instagram, no Facebook, tá aqui, ó, tá na descrição, tá? Eu sou do financeiro, só faço os vídeos, só mostro pra vocês, aí vocês negociam com o vendedor, mas na descrição, se você quiser ver o post desse aqui, vai estar lá no Instagram da loja, beleza? Então, por isso que eu tô te falando, entre em contato com o vendedor ou entre em contato no Instagram, tem o catálogo completo lá. Todo carro que entra vai pro Instagram, vai pro Facebook, então o nosso catálogo tá lá e todo dia tem novidade também lá, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês seguirem. O Paulo, é aquele cara ali, ó. Quer ver? Aquele cara lá, ó. Tá vendo o Paulo? Tá ali, ó. Ô, Paulinho! Dá um salve aí! Olha lá, ó, tá vendo? O Paulinho, ele faz o atendimento online, então se você chamar o Paulo, ele fica ali te atendendo online o tempo todo, um dos melhores vendedores da Vandré Veículos. Então, assim, entre em contato com ele agora e se esse carro não tiver mais disponível porque vende rapidinho, certamente tem algum outro. Quiser ver nosso catálogo, Instagram na descrição, Facebook na descrição, beleza, galera? É isso aí, então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve aqui no canal porque tem vídeo todo dia e é isso aí. Galera, obrigado, valeu, até a próxima. Vandré Veículos, aqui você pode. É isso aí. Eu ia mostrar o número de telefone, mas tá aqui, ó, Vandré Veículos. Beleza? É nóis, valeu. Falou, tamo junto. Ó, isso aqui é a nossa loja.